Todo mundo Tô pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido ou não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo E ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê 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 Puxa de vazio Puxa de vazio Todo mundo vê Todo mundo vê